o galerinha olha só hoje eu vou fazer esse saque ao vivo aqui com vocês ó de dois dólares tá nesse aplicativo que é bem legal para todo mundo conseguir ganhar aquela renda extra todos os dias e também tô trazendo um super hiper mega lançamento eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque o joguinho muito famoso e dá para você ganhar dinheiro também todos os dias então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer os dois aplicativos quando acabar o vídeo você vai lá e faz o download daquele que mais te interessou para você começar a faturar a sua renda extra ainda hoje tá e lembrando que este vídeo aqui é um vídeo premiado tá tá valendo r$ 40 no pics beleza duas pessoas vão ganhar r$ 20 cada uma Diego como é que eu faço para participar desse sorteio de pics desse vídeo aqui fica comigo aqui até o final que no decorrer do vídeo vou explicando algumas regrinhas para você poder participar beleza e a única coisa que eu vou pedir para você que realmente é inscrito fiel do canal por favor chega metralhando o seu dedão no like aí a gente precisa bater a meta de 1600 likes nesse vídeo para que eu consiga continuar trazendo o sorteio de pics para vocês aqui no canal tá pessoal então o único pagamento que eu quero de vocês nesse vídeo aqui é o like tá 1600 likes nesse vídeo e aí semana que vem vai ter mais sorteio para vocês no vídeo de sábado e nos vídeos de domingo Lembrando que eu tô aqui todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite sempre com os melhores aplicativos para você ganhar aquela renda extra todos os dias tá e se você puder também clica aqui compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com aquele seu amigo que tá precisando ganhar uma grana tá bom e olha só se você é novo você nova no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil clica agora no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e agora clica no Sininho aqui do lado e ativa todas as notificações para você nunca mais perder nenhum vídeo que eu trago para vocês aqui em primeira mão beleza e para baixar os dois aplicativos de hoje é simples demais abaixo do botão seja membro você vai clicar em comentários e qual que é o segundo requisito para você participar do sorteio de pizza olha você nem falou primeiro o primeiro é ser inscrito no canal deixar o like ter o Sininho ativado tá o segundo requisito é comentar cinco vezes nesse vídeo aqui ó eu quero ganhar dinheiro comentou uma vez comenta mais uma até completar cinco eu quero ganhar dinheiro tá bom cinco comentários você vai tirar o print desses comentários e daqui a pouco eu explico o que que você vai fazer com esse print tá para baixar o aplicativo é que no comentário fixado por Diego Alves tal esse comentário Zinho aqui tem o nosso canal vídeo do telegram 100% gratuito entra lá que eu tô esperando logo acima tem o meu Instagram para você poder me seguir eu já falei que também uma das regras tá inclusive acompanha os meus Stories diários para você aprender a ganhar dinheiro todos os dias em outros mercados que eu não apresento para vocês aqui neste canal tá logo acima tem mais dois vídeos dos meus outros canais que eu tenho aqui no YouTube se você não sabe eu tenho um segundo e um terceiro canal onde eu te ensino a ganhar ainda mais dinheiro na internet então assista os vídeos e se inscreva nesses dois canais também beleza e para baixar os aplicativos vai estar só baixo app 1 e baixo app 2 você vai clicar nesse link azul tá vendo aqui ó esse link azul clica em cima dele que você vai ser direcionado lá para o meu site quando você chega lá você vai descer o seu dedo até o final da tela que você encontrar esse baú Diego eu clico no baú não você não clica no baú você vai clicar em cima onde está escrito baixo app aqui clicou nesse botão que você vai fazer o download dos aplicativos na ordem que eu vou te mostrar agora Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e o primeiro aplicativo é esse daqui tá galera do passarinho muita gente já conhece e a primeira coisa que a gente tem que fazer é o cadastro então você vai clicar aqui ó em seguir app no botão vermelho aí você vai preencher o seu nome seu sobrenome seu e-mail e uma senha tá e depois você clica de novo aqui em seguindo então vou preencher aqui rapidinho e pronto já estou aqui dentro do aplicativo tá lá em cima galera se vocês clicarem nesse fone de ouvido ele mostra questões do suporte tá então eles têm um e-mail deles ali de suporte e aqui parece que eles estão falando né que 3500 pontos você saca 2 dólares daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é o valor mínimo de saco tá aqui nesse botão do meio né nessa estrela é para você avaliar o aplicativo do lado aqui um ranking tá galera acredito eu que esse ranking aqui ele vai ser premiado tá e aqui tá falando o primeiro segundo e terceiro lugar o primeiro lugar vai ganhar 5.133 pontos pelo que parece tá pessoal o segundo lugar vai ganhar mais 5.068 pontos e o terceiro lugar 4.582 pontos Diego quanto tempo é vai validar esse essa pontuação esse ranking não sei ele não fala se é por semana se é por mês se é por ano se é por um milênio não fala tá mas aqui tem um ranking e também não fala para que que serve tá voltando aqui pessoal lá em cima naquele bonequinho a gente tem a nossa conta então não tem muita coisa para fazer ele não para jogar é só clicar aqui no Play tá que automaticamente ele vai começar o joguinho tá carregando e vamos lá né vamos jogar aplicativozinho do passarinho a única coisa que você tem que fazer é clicar na tela tá esse aqui tem a animação dele bater na asa e é simples tá pessoal só fazer isso não tem muito segredo a Diego essa pontuação aí a pontuação que eu vou sacar pelo que eu vi não tá galera não são esses pontos aqui tipo assim é um exemplo tá não é que 100 porcento aqui não agora eu fiz cinco pontos a são cinco pontos para contabilizar para o saque não por exemplo cinco pontos aqui vai dar sei lá meio 0.5 pontos eu vou mostrar para você que agora não sabe mas só para você poder entender para sacar é só clicar aqui ó no saquinho do dinheiro e olha só tá vendo aqui nem contabilizou nenhum ponto para gente tá então foram poucos pontos ali em cima em total é a quantidade de ponto que você tem né para poder sacar e para você para você sacar um dólar você precisa de 600 com está 2 dólares 900 com esse três dólares 1200 com esse o saque máximo que é de 10 dólares 2.200 coisas vocês viram aqui no ranking né que já tem gente que tem essa pontuação a galera só não sacou para poder receber aquele prêmio lá total né do ranking primeiro segundo e terceiro lugar porém já tem gente que consegue sacar no aplicativo só não sacou porque não quis ainda que tá acumulando mais ponto então sei lá Diego fiz 2.200 pontos posso sacar pode você você vai sacar aí acho que mais de r$ 50 ou quase r$ 50 não sei quanto que tá o dólar mas você vai sacar 10 dólares na sua conta do PayPal é só selecionar aqui o valor tal você clica em withdraw na verdade ele vai mostrar o seu valor lá em cima e aqui eu não consigo sacar porque eu não tenho valor nenhum tá então esse é o primeiro aplicativo vamos lá para o segundo porque esse sim eu vou fazer um saque ao vivo junto com vocês aqui bora lá então pessoal segundo aplicativo é esse eu trouxe essa semana aqui no canal para começar a usar o aplicativo você precisa fazer um cadastro se eu não me engano e a então a primeira coisa que você pode estar fazendo quando você se cadastrar é clicar aqui em invite e aí você pode estar digitando esse código aqui do canal 322 aqui embaixo é só copiar ele lá e colar tá e aqui você clica em user code para você entrar no aplicativo ganhando uma pontuação tá ele fala que você vai ganhar parece que oito pontos beleza e quando a gente indica alguém ganha cinco pontos e para ganhar mais. No aplicativo é só clicar aqui em office tá esse aplicativo você tem a opção de que você pode ganhar. Avaliando ele em hate us tem também a opção aqui de Play Games ou se você clicar na estrelinha do Play Games você vai precisar instalar esse aplicativo aqui para poder ganhar a estrela conforme você joga tá por cada minuto tá bom do lado aqui né embaixo a gente tem offers que são mais aplicativos para você poder instalar tá do lado esquerdo tá borrado a pontuação é do lado direito tá então você vai ganhar essas pontuações aqui instalando esses aplicativos e fazendo as missões beleza do lado né a gente tem o scratch game que a nossa famosa raspadinha é só clicar aqui ó watch and play ele vai exibir o anúncio para você galera esse cara aqui já ganhou 614 reais somente hoje apenas seguindo pessoas no Instagram dia 19 do 5 dia que eu tô gravando esse vídeo exatamente 8 e 8 da noite e o primeiro lugar ali ó 614 reais e 83 centavos é a única coisa que ele faz é literalmente isso isso daqui ó ele vem aqui no Instagram e segue pessoas no Instagram é isso seguiu pessoa ganhou dinheiro muito simples muito prático é só isso que você precisa fazer para ganhar dinheiro todos os dias seguindo pessoas no Instagram com essa ferramenta então o que que você vai fazer agora clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo ativa a ferramenta agora aqui ó no seu celular para você começar a ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram todos os dias você viu aqui ó tem gente ganhando mais de 600 reais por dia trabalhando né seguindo pessoas no Instagram e olha só eu mesmo já ganhei mais de 451 reais apenas seguindo pessoas no Instagram então o que que você tá esperando ativa agora a ferramenta no seu celular e bora começar a ganhar dinheiro é o primeiro link aqui no comentário fixado e agora aqui é só raspar né ó vamos lá vamos ver quantos pontos nossa um ponto só ver aí aqui é mixaria né sacanagem para coletar é só clicar aqui em amazing para você raspar novamente clique em watch and play e raspa de novo tá e lá já contabilizou o nosso um pontinho que a gente ganhou aqui tem também a opção do el que é uma roleta tá para você girar essa roleta é só clicar aqui também em watch and play para exibir o anúncio e agora que é só esperar a roletinha parar e ganhamos um ponto também assim meu Deus do céu não é possível e que sorte que é essa se quiser girar de novo clica ali em watch and play tá e aqui a gente tem os especial eventos né que são eventos especiais aqui é tipo como se fosse um ranking também a galera que ganha mais ponto né fica no topo aqui parece que ganhou uma premiação tá vendo se você ficar em primeiros pode ganhar 30 dólares segundo lugar a 20 dólares e terceiro lugar 10 dólares tá e essa daqui e a turma que tem mais ponto no aplicativo ou Juan Karma tem 10.501 pontos e eu nem tô no ranking né vocês estão vendo aqui ó que são somente os dez primeiros que aparece tá e agora vamos lá para a parte do saque né é só clicar aqui em valet e eu vou sacar com vocês dois dólares né porque a gente tem 873 pontos na verdade eu consigo fazer dois sacos né de dois dólares ou seja total de quatro dólares vamos clicar aqui vou digitar o meu e-mail do PayPal e vou clicar aqui em request e Word pronto o saco foi feito né ele pergunta aqui se eu realmente quero aceitar né eu vou ficar com um total de 398 pontos pelo que parece beleza vou clicar aqui em accept e galera olha só aqui que eu acabei de descobrir desse aplicativo eu gosto dessas coisas eu gosto quando dá errado saque ao vivo aqui para vocês verem né galera que fala você só ganha porque você é youtuber que não sei que babá aqui ó ele tá falando pelo que eu entendi tá ele fala que eu preciso fazer 400 pontos jogando e se utilizando tá E aí eu posso aproveitar 400 pontos de indicação apenas então tipo assim para com que eu consiga sacar esse valor eu tenho que ter 400 pontos feitos jogados aqueles pontos ali vieram através de indicações ou seja se você só indicar no aplicativo automaticamente você não consegue sacar desse aplicativo então mais um saque ao vivo aqui que deu errado eu gosto quando dá errado saque ao vivo vocês verem gente para vocês confirmarem assim ó a pau e pedra que não é só quem faz vídeo para o YouTube que recebe se eu não recebo você não recebe se você não recebe eu não recebo ninguém recebe tá esse aplicativo aqui em questão você não pode sacar somente com as estrelas das indicações você tem que jogar tem que fazer a pontuação e eu não fiz então por esse motivo eu não vou conseguir sacar neste aplicativo tá eu gosto como eu já falei Fico um pouquinho chateado mas é normal eu gosto para vocês poderem ver tá tá aparecendo aqui a mensagem na tela tá vendo aí ó mas esse aplicativo aqui ó dá para você sacar até vamos ver aqui ó 20 dólares caso você queira caso você gosta inclusive se você já conseguiu sacar pelo menos esses dois dólares aqui que não é tão difícil de chegar nessa pontuação tá pessoal eu só não cheguei porque eu não tenho tempo de ficar usando os aplicativos vocês já sabem disso não precisa repetir em todos os vídeos né então assim eu vou tentar tá fazer esses 400 pontos aqui apenas jogando me divertindo e etc e aí se eu chegar eu faço o saque depois eu trago para vocês a prova de pagamento se realmente pagou se não pagou beleza e como bônus pessoal para vocês que ficaram até o final do vídeo né infelizmente o saque ao vivo do errado então eu jamais deixarei vocês aqui na mão tô trazendo um aplicativo bônus para vocês tá esse aplicativo aqui pessoal aplicativo que realmente paga já trouxe prova de pagamento já fiz o saque ao vivo aqui com vocês é o aplicativo de relacionamento tá eu vou deixar para vocês o link desse vídeo completo primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal na descrição e no comentário fixado para você poder assistir o vídeo completo eu só vou dar um review aqui por cima dele para você ver como é que ele funciona e para você ver que dá para ganhar dinheiro com ele também tá então basicamente o aplicativo de relacionamento então só utilize se você tiver 18 anos ou mais e se você for solteiro se você for casado casado casada pelo amor de Deus toma cuidado com isso aqui porque isso aqui e já sabe né que que pode acontecer então vamos lá como é que ganha dinheiro com esse aplicativo aqui você tem que fazer missões tá você pode estar clicando aqui em moedas grátis tá e aqui ele mostra quais são as missões que você precisa fazer deixa aqui em diário tá tem aqui ó completar informações básicas tarefa diário em mic em microfone nem conversa com alguém por 10 minutos fazer duas chamadas com usuários enviar mensagem enviar presente na sala festa chamada de vídeo postar o momento saudar três vezes tá E aí começa a chegar umas mensagem louca aqui do nada beleza e o aplicativo funciona dessa forma lá no vídeo principal vocês entender direitinho bonitinho como é que cadastra como é que faz para poder sacar como é que faz para poder ganhar dinheiro eu mostro todo passo a passo aí ó tem gente me ligando aqui sai maluca eu sou casado sai pronto para sacar pessoal é só vim aqui ó em receita tá e aqui ele mostra que esses valores aqui ó a gente ganha 0.02 centavos de dólar por indicação tá eu tenho um total de 97 reais e cinco centavos aqui no aplicativo vou clicar aqui em retirar ó e eu posso sacar aqui pessoal 10 dólares né que a quantidade de moeda que eu tenho é um milhão de pontos que eu tenho então vou clicar aqui para poder sacar vou colocar minha senha de retirada que na verdade eu nem lembro se eu botei sem aqui confirmei a senha e aquele tá mostrando para mim ele já puxou os meus dados para você está borrado mas aqui ó ele puxou o saldo no pics tá ele puxou o meu pics também puxou a taxa aqui de quanto que vai dar na verdade acho que eu consigo sacar mais gente eu ver aqui não só consigo sacar esses 10 dólares então vamos nele e aí eu vou confirmar o saque aqui tá confirmar e pronto aqui pessoal ele mostra os saques que eu já fiz tal eu fiz um saque aqui de 94 reais ele pagou inclusive eu trouxe essa prova de pagamento aqui no canal né eu fiz o saque dia 6 do 5 pelo que parece eu tô sacando de novo hoje dia 20 do 5 tá às 8 e 56 da noite certinho bonitinho e esse saque aqui ó tá retirado com sucesso tá vendo diamantes foram retirados com sucesso e esse aqui de cima ele tá retirando porque o aplicativo não paga na hora mas o aplicativo paga então como bônus né para vocês não ficarem na mão aí ficar puxa você trouxe o aplicativo para sacar não conseguiu sacar e etc então tá aqui um saque ao vivo tá de 51 reais para vocês beleza esse aplicativo paga é só você utilizar da maneira correta e se você for maior de 18 anos beleza e agora pessoal vamos lá que eu vou explicar para vocês qual é a última parte né para vocês poderem participar do sorteio de pics deste vídeo aqui as primeiras regras eu já falei né tem que me seguir no Instagram tem que deixar o like no vídeo tem que comentar eu quero ganhar dinheiro cinco vezes aqui neste vídeo tá também tem que ser inscrito e precisa me seguir lá no Instagram depois que você tirar o print como eu falei no começo do vídeo você tira o print e você vai me enviar esse print lá no meu Instagram contexto eu quero ganhar dinheiro para eu saber que você quer participar do sorteio deste vídeo aqui das 18 horas tá bom então é muito importante que você faça isso tira o print me manda lá no Instagram E aí eu vou conseguir te identificar e fica atento aos Stories do Instagram tá no vídeo de hoje tá no domingo no dia de hoje na verdade né se hoje é segunda-feira você tá assistindo esse vídeo o sorteio já rolou então não adianta você ir lá no meu Instagram querer participar porque eu já até premierei as pessoas inclusive tá então vai lá participa do sorteio quem sabe você vai ganhar vintão hoje domingueira r$ 20 desse vídeo premiado eu tô fazendo com muito carinho isso aqui para vocês porque eu sei que ajuda as pessoas tá infelizmente não conseguiu ajudar todo mundo mas pelo menos aí eu tô ajudando quatro pessoas no sábado e quatro quatro pessoas no domingo então total oito pessoas nos finais de semana e como eu falei para eu poder conseguir continuar fazendo esse sorteio galera eu preciso de verdade do like de vocês então bora bater metinha de 1600 likes nesse vídeo aqui tá então tô te esperando para você poder participar do sorteio o salve de hoje aqui vai ficar também na tela final aí tá o vídeo já tá grande não vou mandar salve nesse vídeo aqui então se você gostou dos aplicativos o link tá no comentário fixado tá a ferramenta para você ganhar dinheiro seguindo pessoas Instagram também tá aqui no comentário fixado beleza e se você não gostou dos aplicativos não precisa baixar não tem problema tá vou estar deixando mais dois vídeos aqui para você assistir conhecer outras formas de ganhar dinheiro outros aplicativos para poder faturar uma renda extra todos os dias tá bom e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã sem falta hein fui